A biomedicina, como eu te mostrei aqui nessa página do Conselho Federal, e isso é só uma matéria, existem várias matérias falando de biomédicos e falando da biomedicina, falando das 37 áreas da biomedicina. Dentro dessas 37 áreas da biomedicina, será que você não pode encontrar a sua zona de genialidade? E dentro dessa zona de genialidade, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar, obviamente, o foco do seu sucesso. Mas o que é uma zona de genialidade? Eu tenho um conceito dessa zona de genialidade aqui para você, e é exatamente isso que eu quero falar nesse momento. E eu separei isso daqui justamente porque essa zona de genialidade, olha só, é quando você consegue alinhar o que você ama com aquilo que você é bom. Então dentro dessas 37 áreas da biomedicina, você tem que ser bom em alguma coisa. É bom em análises clínicas? É bom em estética? É bom em imaginologia? É bom em pesquisa? Enfim, tem 37 áreas para você ser bom. Para você ser foda dentro daquilo que você se propôs a fazer dentro da biomedicina. Você tem que associar aquilo que você é bom com aquilo que você verdadeiramente ama. O meu exemplo é simples, eu amo a clínica, então por isso eu desenvolvi dentro dessa área da clínica. Mas não parou por aí, porque dentro daquilo que eu amo e aquilo que eu sou bom, eu posso criar inúmeras coisas dentro disso daí. Foi exatamente isso que eu fiz, criando coisas dentro da biomedicina tradicional que muitos conhecem, que é essa biomedicina de laboratório, de fazer exames. E ao mesmo tempo, pessoal, criando inovações dentro do mundo biomédico, eu consigo enxergar longe essa biomedicina do futuro. Primeiro mostrando que você tem que ser proativo, que você tem que ter objetivos definidos. E você tem que saber exatamente com o que você está lidando, quais das 37 áreas que você é bom realmente. E aquilo que você ama fazer, você encontrou a sua zona de genialidade. Aí, para construir os pilares da satisfação ou da promoção pessoal, da satisfação ou da promoção financeira e da realização profissional, é um passo dentro dessa zona de genialidade. Porque você descobriu o segredo do sucesso. Quando você faz aquilo que você gosta, quando você faz aquilo que você realmente está buscando e desenvolve dentro disso aí produtos que transformam vidas, isso não tem preço. É muito bom, é muito gratificante e realmente ter um retorno financeiro é consequência de tudo aquilo que você faz. E aí